Tem início essa semana a Caravana do Empreendedorismo, realizada pela OAB Rondônia. Nós estamos aqui na OAB em Porto Velho e nós vamos conversar com o Márcio Nogueira. Ele é secretário da OAB Rondônia e tem mais informações. Explica primeiro como é que surgiu esse projeto da Caravana do Empreendedorismo. Larissa, o mundo está em transformação. As profissões estão mudando enormemente. E a gente quer com essa caravana incentivar os advogados a assumirem uma postura mais empreendedora. Começando por um detalhe muito importante. Constituição de sociedade de advogados. O advogado que atua como autônomo em nome próprio, ele paga só de imposto de renda em torno de 27,5% mais uma contribuição previdenciária de 20%. Quase metade do que ele fatura é pago de impostos, é pago de tributação. Com uma construção de sociedade, ele passa a pagar um percentual de 4,5%, ou seja, 10 vezes menos do que ele pagaria. Então a gente quer com essa caravana, levando essa mensagem de empreendedorismo, nós teremos eventos que falaram também sobre estratégia na advocacia, teremos palestrantes que falaram também sobre marketing jurídico. A gente quer convidar o advogado a estruturar adequadamente o negócio dele e assumir essa postura empreendedora. Com um detalhe, a cada município que nós passarmos, e nós passaremos por 18 municípios do estado de Rondônia e ao final na capital, o advogado conseguirá constituir a sociedade naquele exato momento, esse é um processo que normalmente costuma demorar alguns dias, com a caravana vai ser na mesma hora, e pela metade do valor que ele pagaria se ele fizesse em outro momento. O evento já começou, né? Começa hoje. Isso, a primeira localidade que nós estamos indo, saímos daqui a pouco de Porto Velho, vai ser Ouro Preto, que acontece hoje às 19 horas, e amanhã, quarta-feira, nós estaremos em Jiparaná, às 19h30. Em ambas as localidades, o evento acontecerá na sede da OAB Local. E esse ano tem uma novidade, que é essa parceria com a OAB Jovem, né? Exato. A OAB Jovem é a nossa comissão que cuida da atenção ao jovem advogado. E a gente sabe hoje que mais da metade dos advogados inscritos de Rondônia tem menos de cinco anos de inscrição. Esse é o público-alvo, esse é o público que a gente quer conversar e demonstrar que é mais vantajoso advogar, constituindo uma sociedade de advogados. Muito obrigada pelas suas informações. Então, o evento começa hoje em Ouro Preto, com a imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Obrigada.